Música E a sábado, a Comissão Nacional de Eleição cumpriu na lei de completa horas de nulo recendo a processo de apuramento dados do município no diáspora. E o processo de apuramento, o CNE detecta o boletim voto reclamado do município no diáspora Ramutuk Atos Lima, Sanolure, Senlima. O sistema identifica a discrepância numérica para voto do município Hermera Ida no município Lauten Ida. CNE se muqueiza no reclamação do centro de votação no apuramento municipal regional no diáspora Ramutuk Sanolure, Senira. O sinúmero 1 e a reclamação do UAMAC CNE la identifica reclamante tambalá haquerek narantuir procedimento normal o si queiza no reclamação unian. Queiza no reclamação do CNE procede o processo de apuramento nacional Ramutuk SIA, o sinúmero 1 e a queiza hak no Ida Macatudo Indícios Crime, tambalá CNE se jatova Ministério Público. O si acta sira nebe CNE simu consegue identificar voto reclamado Ramutuk Atos Lima, Sanolure, Senlima, Análise voto nulo no inválido Ramutuk Atos Ida, Lima Nulure, Senualu, Voto Resitado Ida, Voto Branco Lima, no voto válido Atos Tolo, Lima Nulure, Senida. Voto válido Nen, CNE a la atribuição para o Partido Político Sira Hanessan, PLP Sanolure, Sintolo, PD Ronure, Senen, Conto, Sia, Partidos Verdes Nen, PUDD Ualu, Undertim, Ida, Fretelin, Sianolure, Senen, CNRT Atos Ida, Sianolure, Senida, CSDT Ida. CNE conclui o processo, sira reconfere, acta original, busse centro votação Ramutuk 1472 e a território nacional na diáspora. Acta hiracne apurado e apuramento nacional durante horas, retornudo de Senua Nelaran, hoje atinsiona 100%. Voto válido do Partido Político Sira Hanessan, Maka Ida, PLP 13, PD 26, Cunto 9, Partido Useiro 6, PUDD 8, Undertim Ida, Fretelin 96, CNRT 191. 191, CHDT-GIDA, total de 351. Presidente CNE, José Agostinho da Costa Belo Rateten, do Irlei CNE-CI Ratan, Horacito Nulure, Sinrua, onde foi o resultado do apuramento final provisório com a distribuição cadeira para o partido neberretan assento parlamentar. O resultado de geral é o trabalho de neberretan assento parlamentar, mas o resultado é o trabalho de neberretan assento parlamentar, mas o resultado é o trabalho de neberretan assento parlamentar. O resultado é o resultado provisório para cada partido, incluímos o sistema e a distribuição de assentos do parlamento. O sistema automático, Itaú, Itiana, e o sistema sul-Itiana, e o sistema sul-Itiana, e o sistema compreende muito. O resultado é o trabalho de neberretan assento com o Tribunal de Recursos, e o Tribunal de Recursos, e o Tribunal de Recursos, e o trabalho de neberretan assento de 32 horas para a sua análise, antes da sua validação, e formalmente saiu no resultado final, não é dependendo do processo e a distribuição. O resultado é o apuramento final provisório, Rússia e CNE, Partido Lima, Macliu-Barreira, Hanessan, Partido CNRT, Macliu-Deira, eleição parlamentar Tinane, Rocadeira, Tolunulo-Ressin-Ida, Partido Fretilin, Rocadeira, Sanulo-Ressin-Sia, Partido Democrático, Rocadeira-Nen, Partido Cunto, Rocadeira-Lima, Partido PLP, Rocadeira-Rat. Além de ne Partido Cirane-Barreira-Liu-Barreira, eleição parlamentar Tinane, Macanesan, Partido Os Verdes de Timor, PUDD, PLPA, UDT, APMT, CASDT, PST, PR, PDC, Undertim, PDN, no MLPM, Santina de Jesus, Jacinto Fouca, Xemén.